Hoje em Curitiba, no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff anunciou um bilhão de reais para o metrô da cidade. O investimento faz parte do PAC Mobilidade Urbana. Os cerca de 400 mil moradores da capital vão ser beneficiados com a construção do metrô. O projeto completo do metrô de Curitiba vai ter 22 quilômetros de extensão, 19 deles subterrâneos e 21 estações. O sistema vai atender 400 mil pessoas. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na capital do Paraná. O governo federal vai investir um bilhão de reais e financiar outros 750 milhões. O prefeito de Curitiba ressaltou a importância do investimento. O nosso metrô é parte de uma estratégia maior de modernização, de avanço, de renovação completa do sistema de transporte público da nossa cidade. Curitiba é a segunda cidade em que a presidenta Dilma Rousseff confirma investimentos do PAC Mobilidade Grandes Cidades, que vai destinar 18 bilhões de reais para projetos de melhoria no sistema de transporte público nos 24 maiores municípios brasileiros. A capital paranaense tem 1 milhão e 700 mil habitantes e 1 milhão e 200 mil veículos. É a capital brasileira com mais carros por habitante. A presidenta disse que o sistema de transporte de Curitiba tem soluções que foram copiadas por outras cidades do mundo e que o metrô e as outras obras de mobilidade vão se integrar ao sistema e ajudar a recuperar o espaço urbano. A importância do transporte de massa é um elemento chave. Nós queremos que a população brasileira continue tendo automóveis, que ela compre seu carro. Mas nós queremos que esse carro não seja o principal meio de transporte no cotidiano das populações. Nós não podemos ser um país que acha que se segrega o transporte público. O transporte público é para os segmentos populares e o transporte privado, o automóvel, é para os mais ricos e para as classes médias. No mundo inteiro, o metrô é um instrumento de democratização do espaço urbano.